Aqui é o Carlos, do meu canal aí, entendeu? Do YouTube aí. Boa noite pra todo mundo aí. Queria fazer um box aí, da encomenda minha que chegou, ó. Encomenda que chegou do AliExpress. Eu tinha feito um pedido de um suporte, de um suporte aí pra celular, entendeu? No AliExpress lá, e eu fiz já tem mais ou menos uns 45 dias. Só que, que demorou chegar, né? Demorou pra caramba. Mas só que, graças a Deus chegou minha encomenda aqui, eu queria mostrar pra vocês. Fazer um box aí que é muito boa, entendeu? Encomenda muito boa aí mesmo, mesmo, entendeu? Meu nome, tampana aqui que, senão o bicho pega. Mostrar aí pra vocês um box aí, vou abrir a encomenda aqui. Muito bonitinho o suporte, show. Colocar aqui que sozinho, né? A mão aqui não tem como. Não tem como mesmo, deixa eu... Rasgar aqui, ó. Rasgando aqui, show. Olha como que a gente improvisa, ó. Difícil, hein? Sozinho? Oxa! Difícil demais, mas eu consegui rasgar aqui. Consegui abrir a encomenda aqui. Suporte, eu comprei por 4 reais e 50 centavos. Deixa eu ver aqui, vamos conferir aqui, ó. Valor, valor, ruim ou valor? Que aqui não tem, entendeu? Valor não tem. Aqui eles declararam como um dólar. Um dólar, aqui, ó. Vou abrir pra vocês aqui, ó. Opa! Vou passar aqui no chão. Suportezinho, ó. Parece ser de boa qualidade, entendeu? Parece ser de boa qualidade. Ótima qualidade, não boa. Ótima, ótima, ótima mesmo, entendeu? Só em pegar aqui, eu já sinto que ele... Emborrachado, entendeu? Deixa eu focar aqui. Celular velho é outra coisa, cara. É horrível. Vem focar. O nome tá direitinho, mas o ruim é o celular focar, ó. Foca de jeito nenhum, rapaz. Eu fiz uma compra no... Ah, agora focou, ó. Eu fiz uma compra... De um celular... Do moto... X-Force... Na GearBest. Tô esperando chegar. Entendeu? Fiz a compra. Aí eu vou fazer um box pra vocês. Opa! Ó. É macio. Macio, confortável pro celular não arranha. Aqui é emborrachado, ó. Emborrachado legal. Gostei, hein? Gostei. Aqui, ó. Primeira impressão dele, ó. Deixa eu mexer aqui. Isso aqui encaixa no... Negócio do sistema do ar-condicionado. Aí você encaixa ele. Coloca assim, ele abre. Se expande na largura do celular, ó. E não machuca a carcaça do celular. Que é o material de qualidade. Emborrachado, entendeu? Mas voltando ao assunto, eu fiz a compra... De um Moto X... Força. Na Gearbest. Tô esperando chegar. Entendeu? Chegando, eu vou fazer um box pros amigos aí. Tá? Um abraço pra vocês aí. Quem fala aqui... Carlos Maggioli. Se vocês puderem dar uma curtida. E... Vai ser maravilhoso pra mim. Entendeu? Eu tô começando há pouco tempo com o canal. E também se vocês puderem dar um like lá e me seguir. Vai ser ótimo, tá? Boa noite pra vocês. Um abraço aí. Tchau. 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 Tchau.